Então o ano da lua, ou o ano de 2012, isso eu não falei, mas já deveria ter falado, o mundo vai acabar o ano que vem. E disse a coisa mais sem sentido que existe. Vocês vão ver que o ano que vem, agora fala para mim, qual o ano que não teve um terremoto ou um vulcãozinho? Fala para mim. Aí vai chegar o profeta, ó, porque o ano que vem tem vulcão, ó, parabéns. Vai ter terremoto também, nossa, e tem possibilidade de tsunami, puxa vida. Gente, óbvio que vai ter isso. A grande transformação do planeta Terra, agora você pode relaxar, vai te pegar, acredito que daqui umas sete ou oito reencarnações. Então você não precisa esquentar nessa vida. Porque essa grande transformação, ela está, segundo os livros sagrados que vêm do Oriente e estão hoje aqui no Ocidente, acontecem após o ano 3000. Que aí sim nós vamos ter determinados locais que estão latentes dessas energias, vão subir imensos vulcões no planeta Terra. Aqui no Brasil vai ser no sul de Minas, onde nós temos São Lourenço, que ali quem já foi para São Lourenço de Minas sabe que tem muita atividade, águas radioativas, tal, etc. E também na Serra do Roncador. Vão ser os dois maiores vulcões que terão no planeta Terra a partir do ano 3000. Então aí sim, aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Para quem desde já está desenvolvendo a sua consciência, quando chegar, depois do ano 3000, você volta pelo menos como semi-anjo, você não volta como ser humano. Porque vai começar a raça dos andrógenos. Mas não andrógenos como hermafroditas, não é isso que vocês têm que entender. Um andrógeno mesmo como um padrão de um novo reino ou um quinto reino se formando no planeta Terra, que o ser humano como um zão vai olhar, vai falar, é anjo aquilo ali. E eles vão ter um sexto sentido que nós não possuímos. Eles vão conversar mentalmente, emocionalmente, eles vão ter clara evidência, vão ter clara audiência. Então o ser humano perto dele vai falar, pô, não posso pensar aqui perto? Pelo fato de você pensar, ele vai olhar para você e vai fazer assim. Então, vai ser complicado. Vai ser complicado. E os seres humanos atrasados vão possivelmente se tornar os seguidores. Porque vai ser um começo meio no rigor. Porque a tônica do quinto sistema de evolução não é amor, hein? Guarda isso. É rigor. Os seres humanos vão aprender a se desenvolver através do rigor. Através da transformação de todos os valores desgastados, que vai durar esse rigor há 10 mil anos. 10 mil anos. 10 mil anos. Então vai até aproximadamente o ano 13 mil. Já viram, né? Então, não se preocupe, é que você reencarna muito. Porque o andrógeno vai morrer também. Ele vai morrer. Só que o processo dele nascer vai ser diferente. Não vai ser como a gente vê. Por isso que vai ser um choque. Então, quem estiver muito atrasado vai se sentir um animalzinho aquático. Os adiantados vão estar nesse processo de choque para quebrar tudo que é desgastado e começar um valor novo. Então, se prepare. Porque vocês já estão fazendo isso agora. E essas escolas iniciáticas, como a Eupiose, a gente prepara para isso. Desde já. Esse que é o lado bacana. Então, quem quiser começar aí nesse processo, está dado esse passo. Então, guardem que os anos da lua, eles são de extrema importância para trabalhar a sua consciência emocional ou astral. Guarde isso. Sempre é cultivado dentro de você uma força de emoção e uma força de sentimentos que faz com que você aprenda a se adequar com o estado evolucional vigente do momento. Então, para aqueles que plantaram amor, vão receber o quê como força emocional no ano de 2012? Amor. Quem cultuou guerra, briga, desavença, vai ser um ano de extremo desafio. Porque você cultuou isso. Porque é o último ano da lua numa regência de 35 anos que a humanidade vive. Em 2017, essa energia se recicla. Então, você vai ter agora tudo que são sínteses emocionais. Guarde isso. No ano de 2012. É isso que os maias queriam dizer nas suas escrituras e tal. Quer ver vocês entenderem o jogo? Quer ver vocês entenderem o jogo de 2012? A lua sendo que ela é uma força emocional. Hoje, o ser humano, ele é mais mental ou emocional? Nós somos puramente emocionais. A nossa busca é do eu quero ser feliz. Não é eu quero aprender e me esforçar para ser melhor. O que eu quero é ser feliz, não importa a qualquer custo. Eu preciso passar perto em quem para ser feliz? Naqueles dois, a garrafa, assim. Ali, somos ou não somos assim? O padrão do que é a mente, a mente do ser humano hoje, que são os nossos dirigentes, está voltado a esse tipo de cultura. Então, vamos entender isso. Ainda dá para você dar uma mudada com esse simples fato de eu estar passando esse estado de consciência para vocês. Então, você entendendo que o emocional é o seu guia para 2012, o emocional, aprenda a cultuar valores emocionais, que o ocultismo chama de valores astrais, dentro de você, em convergência com o que você quer no ano. Não adianta você estar querendo no ano de 2012, isso vale para todos. Não adianta você estar querendo uma coisa e o seu emocional está falando, não, você está numa roubada. Você está numa furada. O que vai acontecer? Você vai ruir que nem castelo de carta. Você vai se dar muito mal, você vai ter um ano que vai te cobrar demais emocionalmente coisas que você deveria ter se projetado para viver o ano e você não está vivendo. Então, a dica nesse último mês, onde já começa, na virada do ano, o ano da lua, reveja os seus sentimentos. Lua é profundidade, é interior. Então, dá uma olhada dentro de você, se for necessário, aprenda a fazer uma meditação. Se você é uma pessoa mais racional, mental, coloca no papel o que são as suas forças emocionais, o que você viveu. Faz um resumo do seu diário emocional de 2011. Faça, vê o que foram. Vibrações ligadas ao seu coração. É tudo o que você plantou para você ter como árvore e frutos em 2012. Por isso, que num contexto que eu venho provar para vocês, que eu não estou falando de uma viagem aqui, tem um pouco de fundamento, o Estados Unidos é um país canceriano. 4 de julho, independência. O sol dele está em câncer. O Estados Unidos, em 2005, ele teve o Katrina como uma força da natureza ligada à água, que é a lua, para provar que ele não está superior às forças da natureza, ou dos anjos e da grande lei que rege todo o processo evolutivo. Vocês lembram do Katrina? Ali foi em New Orleans, não foi? Foi. Vocês lembram. Agora, imaginem. Eu não estou falando que isso vai acontecer. Eu estou falando que é uma inclinação. Foi o trabalho de 7 anos, porque o ser humano evolui, não só ele, como todos os estados, cidades, etc. Evolui de 7 em 7 anos. Imaginem uma sequência de Katrina no ano que vem nos Estados Unidos. Só que já está apontado que não vai ser nesse sentido. Vocês estão percebendo que a economia está arrumando para... Vejam como a divindade trabalha. Vejam que lindo é o trabalho, o trabalho da divindade preparando um ano antes as vibrações do ano seguinte. Na virada do ano novo astrológico, desse ano, que é um ano antes, março, a água foi ali e começou onde foi um dos polos da iniciação do ser humano, no Japão. Vocês não viram? Foi ou não foi a água ali? Farem para pensar. Vejam, construam, construam como que os anjos atuam com essas energias. Houve ali aquele terremoto no ano novo astrológico. Foi aquela água ali. Aquilo ali, o Japão, ele teve que pagar resgates ligados à Atlântida de mais ou menos 50 milhões de anos atrás. É, porque todas as pessoas com descendência oriental, a maioria das pessoas na Atlântida eram índios e que trazem os olhos puxadores. Um índio não parece oriental? Verde os índios. Parece ou não parece? Cabelos lisos, escorridos. Bota um japonês para tomar bastante sol. Tem japonês? O que você tem? Você fica ou não fica moreninho ou moreninha? Fica ou não fica? Bota um cara que nem eu, vira um camarão. Mas então, isso, vocês têm que entender o quê? O Japão, tudo que era resgate antigo, apagou. Agora, percebe a evolução, fazendo o desenho do mapa. O que explodiu no Oriente Médio, tipo, não aceitamos mais as injustiças desses tiranos. Vocês estão percebendo a energia caminhando do Oriente para o Ocidente? Vocês estão vendo? Isso estava escrito nas profecias do Rei do Mundo. Ele deixou escrito que, em meados do ano 2000, o cavaleiro São Jorge, como a gente chama na Eubiose de Aquidorge, ele ia vir de cavalo branco colunado por outros dois cavaleiros, varrendo todas as injustiças do planeta Terra. Então, percebam que está destruído tudo. E agora, vejam a Europa. Vejam a Itália, que estava ligada ao trabalho do Cristo, Roma, a Grécia, que foi para onde os apóstolos foram, logo depois do que acabou, ali no movimento, as igrejas do Apocalipse estão tudo ali na Turquia, naquela região da Grécia. Vocês estão percebendo que esses dois lugares estão ruindo no lado financeiro? Vocês estão percebendo isso? É assim que essas consciências trabalham. Então, você vai ver, a Europa treme, quem que vai tremer na sequência do estado evolucional? Os americanos! Aí, depois, olha o que a lei e os anjos vão fazer conosco até 2020. Eu calculo que 2020, um ano de duplo julgamento, é o duplo 20. A divindade vai falar, tô Brasil, eu já te dei o pré-sal, para você aprender a lidar de uma forma mais natural com essa força de energia que tantos seres humanos valorizam, e agora não vai rigor para vocês, para agora vai amor. Vocês constroem e vocês adquirem o carma que vocês quiserem, com o livre-arbítrio de vocês, sendo que vocês agora são a potência do mundo. Aí, se nós seguimos os titanes de César, como os americanos seguiram, que foi exatamente aquela... os grandes generais romanos reencarnaram nos Estados Unidos, todos os romanos dali, a oitava cidade atlântica, onde existia a divindade, se chamava Roma Capura. É daí que vem esse nome. Eu falei um pouco em sânscrito com vocês agora. Roma Capura Atlântica, uma oitava cidade. E a palavra Roma se originou exatamente disso, ligada ao Cristo, que viria instaurar todo esse processo. O que os judeus e os romanos fizeram com o Cristo? Por isso que Itália e Grécia agora estão tomando essas porradas, vocês estão entendendo? E vai refletir como efeito dominó, não tem como. Esse cavaleiro... vocês acham justo como é que está hoje? Para eu pensar, é justo? Por mais que você esteja bem, você me empresta um pouco que eu não estou tão bem assim. Meu, não está muito injusto, não está complicado, você só vê injustiça, caramba. Você só vê injustiça. Então, isso tudo vai cair. Vai cair e o Brasil vai ser a potência que os anjos estão trabalhando. E agora, voltando, 2012, vocês vão ter um resultado em relação aos Estados Unidos, que é canceriano, que ele vai começar a ter tudo o que ele realmente merece. Então, é o momento de cheque. Nem os anjos sabem direito o que vai acontecer. Porque como que funciona uma profecia? Não é que está escrito e acontece. Uma profecia acontece da seguinte forma. Existe uma força arquetipal em cima, isso tanto no sentido coletivo como individual. Guarda isso. É interessante que eu vou explicar agora. É uma força que está em cima, de uma forma arquetipal e mais trabalhando a ideia, que começa a se tornar pesada e tem que se manifestar na Terra. Mas, de acordo com o livre-arbítrio da Terra, que a força de cima tem que ter uma reação de baixo, você pode mudar o que veio para você ou não. Quer ver um exemplo? Você colocou uma metralhadora aqui em cima na ideia. Eu estou conectando a metralhadora. Pum! Ela caiu na minha mão. O que eu posso fazer com essa metralhadora? Eu não posso dar um tiro e matar todo mundo aqui, se eu quiser? Se eu quiser, opa! Não! Essa metralhadora, se cair em mãos erradas, não pode. Eu vou e guardo ela. Eu não tenho esse livre-arbítrio? É assim que funciona uma profecia. É o estado de consciência atual que a humanidade atingiu com forças arquetipais que há milênios estão sendo trabalhadas. Entenderam o jogo? Tem que juntar essas duas energias para as coisas acontecerem. E agora, em 2012, todos vocês recebem um impacto desde 1994 o que está acontecendo na sua vida. Então, você faz uma análise. O que você fez todos esses anos? O que você fez? 94 para 2006, certo? Aí depois, 10 anos. Dá 16, né? Agora 12, 16, 17, 18 em 2012, não é? Sim ou não é? De segundas contas. Quem conhece Tarot, qual é o nome do Arcano 18? Bingo! Bingo! Entenderam a reflexão? Vou voltar para vocês entenderem. De 94 a 2012, você vive a realidade do Arcano 18. Que é o resultado do que você fez com as suas energias, com os seus sentimentos, com as suas forças. Então, se você juntar tudo, você fala, que troca, eu só fiz meleca o tempo inteiro. Que árvore que vai nascer em 2012 para você? Bombonzinho? Sonhos de valsa? Kitical? Quer? Agora, você quer? Meu, vai ser a árvore da meleca. Vai correr. Aí, você vai falar, é ruim? Guarda. Guarda isso. Guarda isso. Você tem que engolir a meleca até a última gota, cara. Você não pode correr. Você está entendendo? Se você correr, você está ainda armando o karma para mais 7, depois mais 18. Né? Mas você fala, ah, eu prefiro morrer. Aí, eu devia ser nós para resolver tudo. Aí, o anjo vai estar com a embalagem da meleca para você chegar. Você não fugiu, não. Vai ali, vê um pouquinho a luz, depois pega quando você voltar para a embalagem. Né? Vocês estão entendendo como que é o jogo? Então, não corra dos desafios de 2012. Essa é a dica que eu dou. Se você não está conseguindo fazer uma retrospectiva de 1994 até 2012, que faz os mistérios do arcano 18, você não terá condições de enxergar o que vem para 2012. Se você fizer uma retrospectiva e você acertou mais, você fez mais em convergência com o que você é, com o que você busca, com o que você almeja, você vai ter um fruto maravilhoso. Você vai ter um fruto maravilhoso. Se já o ladinho da esquerda, a mala do desafio, está mais pesada, deixa ele ver, assimila, assimila a energia do desafio e segura a onda e vai vivendo ele. Para resolver. Não dá para correr. Não dá para correr. Porque se você correr, você piora. Porque quando ele volta, ele volta no mínimo dobrado. É mais difícil. Então, encara o desafio de cara. Vê para onde direciona. É aí que vêm as dicas da astrologia que eu vou dar. Onde está a inclinação para cada um dos filmes. É onde, possivelmente, essa energia do 18 encaminha e se projeta em você e o movimento dos planetas te dá umas dicas de onde que esse desafio pode se introjetar. Pegaram um pouquinho esse início de palestra? Então, guardem. O arcano 18 é o arcano que abre a energia. Mas existem outros dois arcanos que regem. Que agora, eu vou fazer uma sequência aqui. Isso aqui está no meu site. Tudo que eu passar aqui. Você pode acessar o meu site. Que é www.newtonshultz.com Depois que você entrar no meu site, entre em estudos, está escrito um dos ícones ali. Projeções e previsões para 2012. É tudo que eu vou passar. Só que agora eu vou explicar. Vou dar esses tópicos que eu estou dando aqui para costurar essa energia. Vamos lá, então, gente. A força de 2012. O que eu quero que vocês entendam? Essas são vibrações que estão muito ligadas ao ano de 2012. Agora vocês entendem a frase. Cuide dos sentimentos e das emoções. Mas você tem que entender que o que vir para você com esse estado de consciência é a síntese do que você vive desde 1994. Que fecha o arcano 18. 2005 é uma pista para a reflexão que não está tão longe. Que foram sete anos atrás. Para mim foi estreito. Para quem foi? 2005 foi um ano que mexeu um pouquinho. Ninguém, vocês vivem. Eu não lembro. azar do seu. O ano que vem você vai lembrar. Certeza. O ano que vem você vai lembrar de nada. Quem teve em 94? Agora fui longe. Mas quem teve em 94 um ano importante aqui? Quem teve? Agora pegou, hein? Agora pegou. Agora você recebe o arcano 18. Então o que você fez com essa importância do ano de 94? O que você fez? E o que foram seus 18 passos? Então é muito interessante. Já um primeiro caminho na astrologia. Quando você fala de lua, você fala de setor 4 no mapa astral. 4 é a nossa crucificação na matéria. 4 representa a cruz ou quadrado. Como que você se crucificou na matéria? É a segunda linha dele. Lembra a mim. Família. Família, pô! Você nasceu como aqui? Você se crucificou na matéria através da sua família. Então já vai a dica. Ter a família harmonizada, bem compreendida, bem assimilada, como um porto seguro para você, é o primeiro passo para você ter um ano de 2012 pelo menos sabendo aonde você pisar. Deu para entender? Não importa o que o seu livre-arbítrio escolheu. Se você tem a palavra família bem harmonizada em você, você sabe aonde você vai andar de acordo com as suas escolhas. seja no desafio ou seja na fluência. Então aí você fala, pô, eu não tenho família. Bom, então se você não tem família, você tem aquele que tira o cara. Ou o que for, seu pai e sua mãe, não importa. Não tem mais ninguém. Você é bem resolvido porque a lua é passado. Lua é passado. Você tem essas forças que não estão mais do seu lado, bem resolvidas dentro de você. Então, a dica, nem sei se eu escrevi isso aqui, ó. Aprender e ter assimilado as experiências do passado, mas não viver nele com apegos e sem senso de presente. Você quer ver uma pessoa arruinar 2012? Aquela pessoa que viveu, ai, porque eu era, ai, porque eu fui, ai, porque quando eu tinha, ai, porque tu, meu. Você vai levar tanta burdoada emocional em 2012, que nem isso você vai ter prazer de falar. Vai ser complicado. Então, precisa existir o que nesse ano? Senso de presente. Põe o pé no chão. Lua é água. E água, para ter um sentido, o que vai ter que fazer? Tem que fecundar a terra. Fecundar a terra e você dar um senso prático na sua vida com as suas emoções. Porque se você fica, eu falo as coisas do passado e você joga na terra, não vai nascer nada, cara. Passado, ele te dá consciência, mas ele não germina nada. Ele pode germinar algo se você compreendeu as lições dele e você vive o senso do presente. Vocês estão entendendo? Porque passado e presente e futuro é das maiores ilusões que existem. Não existe. O passado, cinco segundos atrás, é passado. Futuro, daqui um segundo é futuro. E o presente é esse caminhar da sua consciência. Então, ó, dica. Você está com coisas mal resolvidas no passado dentro de você, com animizade, principalmente no seu seio familiar ou com amigos. Sabe aquela coisa, putz, isso está pegando, isso não é legal, isso não está bacana. Exterioriza, põe para fora. Lua representa o social também. Se você tem algo mal resolvido ou no trabalho, ou na família, ou no relacionamento, é o momento de você jogar para fora agora. É o momento de você resolver. Você não pode levar coisas mal resolvidas para 2012 porque serão âncoras pesadíssimas para você. Você não vai conseguir levar. O quadrado e a cruz se tornam uma âncora. Então ele vai cair, você vai querer andar e ele vai ser pesado. Aí você vai ver as coisas fluindo e você ficando parado por causa desses apegos emocionais mal resolvidos. Então tudo o que tiver, família é o primeiro passo. Querendo bem resolvido, tudo ajeitadinho. Aí depois você parte para os seus assuntos particulares. Sou eu agora com meu porto seguro bem resolvido com os meus relacionamentos. Sou eu com meu porto seguro no meu trabalho. Sabe, você está de saco cheio de um chefe, você está de saco cheio. Meu, vai ali, mostra o Papai Noel para ele com o saco cheio ali e fala, Meu, e aí? Não dá para eu viver isso, você não vive o seu dia. Quando você está ali que você vai trabalhar chefe, você não tem que viver todo dia? Tem ou não tem? Tem ou não tem, pô? Ah não, não, mas ele te manda e-mail, te liga, te cobra. A presença dele mesmo com sombra está ali. Está ou não dá? Ou não? É uma ilusão que você já está levando. O que acontece? O meu resolve, exterioriza a sua insatisfação e a sua inadequação. Outra palavra para 2012. Aprender a se adequar com as suas realidades. Se você estiver se sentindo inadequado, essa inadequação vai gerar uma bela árvore horrorosa para você aprender a lidar. Então, não é que eu estou sendo pessimista. Eu estou dando caminhos para vocês não permitirem que o pessimismo seja pontuado em você em 2012. Porque se você desde já, por isso que eu dei até uma adiantada nessa palestra no ano, se você já pega nesse um mês, ainda de 2011, você já começa a se preparar para o transbordo, aí sim você já entra com o pé direito, mesmo que você seja canhoto, no ano da lua. E em março você já começa a colher uns efúvios muito bacanas. Bom, olha lá, ser adaptável e receptivo às situações. Estão vendo? Tudo que eu estou falando está ali. Só que eu estou falando como vem para mim. Essa palavra, é muito boa esse verbo, proteger e ser protegido. O que seria esse sentido de proteção? A gente sempre, sempre na nossa vida, a gente tem pessoas que a gente quer bem. Se você aprender realmente a querer bem as pessoas que você realmente tem valor junto de você, isso normalmente acontece primeiro na família. Primeiro na família. Quando você gerar esse tipo de fluência, você mostrar que você está presente, bem resolvido, que você é uma pessoa ponta firme, que você pode contar para você e dizer, ah, você vai ter isso como retorno para você. Então isso é uma necessidade muito bacana para esse ano. Você aprender a gerar esse espírito de proteção. Quer ver um exemplo? Se você parar para pensar hoje, não tem pessoas que são caras para você? Pode ser amigo, pode ser família, pode ser o que for. Tem ou não tem? Tem. Você protege essa pessoa 100%? Tem. Olha o cheque. Então o que você precisa ver? Você vai perceber nesse ano de 2012, que o universo vai te dar chave para você enxergar isso. Antes de você receber, você vai ter que dar. Isso é uma força ligada à lua. Antes de receber, você dá, você fornece, você provoca, você se adapta à situação. Então o seu grande caminho é esse. Primeiro veja, dê o seu coração, demonstre que realmente existe uma energia boa ali e principalmente altruísta, que você vai ter de volta o esteio e o porto seguro que você necessita. Primeiro na família, depois em todos os outros pontos e setores que existem pessoas e situações caras a vocês. Vocês entenderam o sentido de carro, né? O sentido de apreço, o sentido de fluências, de energia. Se esse espírito permear em 2012 com você, você vai perceber que você vai ter todos os instrumentos e ferramentas para você dar um sentido na sua vida no ano. Esse que é o segredo do ano da lua. Quer ver um exemplo? Os Estados Unidos, ele protege e é bonzinho com o mundo? Não. Não. O que você acha que ele merece em 2012? É a proteção? E ele vai pedir, ele vai começar a cobrar do mundo, vocês vão ver, tudo o que a gente deve para ele. Agora, ele sozinho pedindo com o mundo inteiro, né? Fazer um rio bonito disso, né? E vai começar um ciclo novo, vocês vão ver. Sensibilidade, interioridade e intuição. Acredite na sua intuição em 2012. Tudo que parecer muito surreal, muito inatingível, mas você fala, meu, tem algo em mim, esse é o exercício da intuição. Tem algo em mim que está falando que eu preciso resolver alguma coisa ali. Vá, não deixe de acreditar na sua força interior e nas forças coracionais e também mentais que estiverem vibrando dentro de você. Então, é um ano, agora também, ah, Lua, Lua é frágil. Você intuiu que você precisa pôr o pé na jaca. Aí você pode colocar em qualquer sentido na sua vida. Primeiro vai com o dedão, não vai com o pé inteiro. Sente, vê se é da textura que você queria. Deu para entender a intuição em prática? Porque Lua, se você vai com tudo, ela desmonta tudo rapidinho também. A Lua é muito rápida. É um ano que você vai ter, de uma forma rápida, os resultados das causas que você originar. Deu para entender Lua também? Você terá um resultado rápido das forças que você causar. Então, normalmente, você pode ter resultados em 7, 14, 21 ou 28 dias o que você causar. É, isso é uma coisa ligada à Lua. Porque são as quatro fases da Lua. As quatro fases da Lua. Então, se você passar a perna em 1, em 7 dias, 14, 21 ou 28, de repente, uns 2 ou 3 vão passar a perna em você. Porque o universo vai te desenvolvendo muito rápido o que você fizer. Então, se você fizer uma coisa boa, o que você tem nesse intervalo? Existe uma chance de você ter a resposta no sentido positivo. Então, não tenha medo de seguir a sua intuição, seu coração e sua mente. Mas não vá com tudo. Plante devagarzinho, como a resposta vem rápido, você vai perceber se é uma coisa legal para você ou não, entendeu? Tipo, põe o dedão na jaque e fica 28 dias ali. Fica vendo. Putz, ficou uma meleca que eu não gostei nem um pouco. Tira e pula fora e parte para outra germinação. Sacaram a intuição em 2012? Se você colocou, putz, como escorrega gostosinho, aquela freira não está mais goçando. Picou! Vai fundo! Enfia o pé inteiro e vai jaqueando por aí, entendeu? Isso é o quê? Você aprender a desenvolver a sua intuição em 2012. Através da experimentação. Se não tiver a experimentação através do que você intui, não rola. Ah, o chuchu é um horror. Quanto chuchu você já comeu na sua vida? Nenhum, é só de olhar com gosto. Furou. Você tem que ir lá e meter a boca mesmo no chuchu, não curtir. Chuchu, não sou eu não, chuchu. Você tem que ir lá e experimentar o chuchu, estou brincando, o chuchu e falar, não gosto, não curti. Percebi que em 28 dias isso só me trouxe um crenca. E não tem nada a ver com o que eu quero. Às vezes a encrenca é boa. Às vezes a encrenca vale a pena. Quem vai ter que medir isso? Você. Então, vocês entenderam a velocidade da intuição? Intuição que você tem que aprender a seguir e intuição conversa com você como? Como disse a grande mestre Diana Petrovina Blavatsky, através da voz do silêncio. O que é a voz do silêncio? Esquece o mundo exterior, cara. Esquece. Isso é a maior ilusão, a maior maia do mundo. Se você só vive os impactos do exterior, você está em uma roubada. Porque você é eco do que os outros querem. E você não é o que você é. Então, o ano da lua, a intuição, a voz do silêncio vem, você fala, parou, cheque mate, por isso, porto seguro em casa. Sabe quando você está ali com a sua meia furada, com a sua calcinha velha, ninguém vai te encher o saco? Aí você está ali pensando na vida, medita, aí vem e-mail, vem telefone, desliga tudo, cara. Não assiste nem a da porcaria da TV. Desliga tudo e fala, quem sou eu que eu quero? Conversa comigo. Cadê a minha força interior? Todo ser humano é intuitivo. Você destrói a sua intuição porque você só olha para fora, você não olha para dentro. Então, é um ano para você aprender a olhar para dentro. Isso que a lua pede. Aí sim, a lua é um barato. Por quê? Depois que você descobriu quem você é, aí é totalmente contrário. Aí liga tudo, TV, rádio, briga com o vizinho, morde a bochecha do namorado, da namorada. Você fala, vai, bota para quebrar, mas você está fazendo com consciência de quem você é. Aí não tem erro. Vocês entenderam? Aí não tem erro, porque você está botando para quebrar, pô. Mas você sabe quem você é. Então, primeiro, reveja o seu interior. Escute a sua voz de silêncio. Veja o que a sua intuição diz em qualquer coisa que você vá. E quando você falar, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, aí bota para quebrar. Vai com tudo, é isso, pá, está dizendo, eu vou experimentar essa jada. Entenderam? Essas são as vibrações iniciais para o ano. Agora que eu preparei vocês, a gente começa a entrar um pouquinho nas mancias dos arcanos, dos números e, por fim, dos signos e um pouco dos trânsitos planetários com alguns momentos. Acho que agora a Lua já está vibrando um pouquinho aí em vocês, né? Era essa a intenção. Vamos seguir aqui agora? Olha, um pouquinho. Signo regido pela Lua. Meu, é o ano dos signos de câncer. Quem é câncer, entrega a atenção. Quem é canceriano, isso não tem jeito. Ou a força de câncer vai estar presente em você. Porque câncer é o único signo que traz a sua conexão com a Lua de uma forma direta. Para quem conhece a astrologia, a Lua do seu mapa é de extrema importância. Para quem não conhece a astrologia, é simples. O que você faz? Entra num site da internet, ali... Quais são os sites que fazem? Personário. Estão vendo? É isso aí, que a galera está falando. Depois pergunta... Personário? É isso? Personário. Personário. www.personário. É italiano. .com.br. É brasileiro. Aí você entra ali... Dá para fazer o mapa de graça, na boa? Não. Não, não, não. Não, não. Para saber a Lua. É só para saber a Lua, dá? Se você quer um de graça, entra no do Quiroga. É, eu sou o pessoal. www.quiroga.net. É isso? Astrologia Real. Astrologia Real. Então, astrologiareal.com. Acho que é isso, né? Veja o signo que está a sua Lua. Esse é um signo de conexão e trabalho para 2012. Ó. Esse é um signo de trabalho e conexão para 2012. Porque quando você nasceu, a Lua estava num signo. Ela vai ser ativada agora em 2012. Então, esse signo vem de uma forma poderosa para você aprender a ligar. Os valores desse signo estarão presentes dentro de você de uma forma muito forte. Então, eu acho que não é difícil você entrar num site desse e só ver ali. Eles escrevem, escrevem. Lua está no signo tal, não é isso? Aí você pega o valor que está no site, estuda um pouquinho, porque ele vai estar presente dentro de você também. Quando eu chegar na parte dos signos, eu explico melhor. Mas a coisa é mais ou menos assim. Quando eu entrar nos 12 signos, olha qual é o seu signo. qual é o seu signo, isso que você sabe, né? Não sei de site para saber, né? Então, aí, você é o seu signo solar. Aí, depois, você vai nos sites que o pessoal está falando aqui, astrologia real, personário. Dá uma busca, não é difícil. A consciência cósmica imprime por três reais, se você não é uma pessoa que manja de muita internet. E aqui, quem sabe aqui ver a Lua num mapa astral? Quem sabe? Pergunta para algum desses que levantou a mão agora. Aí, a pessoa te dá a dica. Aí, então, você traz dois signos para trabalhar com as previsões. Entendeu para entender? Você traz o seu signo solar e o seu signo solar. Então, tem duas forças. Por quê? Isso é o signo que meu mestre ensinou. Sempre a polaridade. Se você pega um caminho só, você não pega a mão. Então, você sempre tem que ter duas possibilidades, trabalhando o seu livre-arbítrio. E, Sol e Lua sempre à sua frente, como ele sempre disse, fez até um hino, que se chama Inograal, onde ele ensinava essa frase. Então, estuda, vê. Se você falar assim, meu mestre, não é muito complicado, pega só a vibração do seu Sol aqui. Está certo? Então, está aí a força de câncer. Se preparem. Tem canceriana aqui? Tem canceriana aqui? Como é que foi em 94 ou 2005 para vocês? Mas lembram de alguma coisa desse ano? Estão vendo? Estão vendo como a astrologia é real? Foram tudo de graça. Parados aqui para me ajudar. Para mim, foram dois anos assim. Em 2005, eu tomei uma porrada que vocês nem imaginam. Foi terrível esse ano para mim. Mas foi uma porrada para o bem. Entendeu? Eu me enfiei o dedão na jaca. Caíram sete jacas pesadas na minha cabeça. Plum, plá, plum, plá. Falei, pô, mas o que eu mais acredito e me esporte para trabalhar está me batendo. O que é isso? Foi bom porque abriram um caminho muito legal. Os dois arcanos do tarô que regem o ano. Para quem gosta de tarô e para quem não gosta, só presta atenção no que é a vibração dos dois. São duas forças que vão estar conduzindo a energia de vocês ou servirão de chaves e portais para vocês. É muito interessante isso. Um se chama a sacerdotisa, ou a papisa que está à esquerda, aqui de vocês. E o outro se chama a justiça, que é o signo que rege câncer. Vocês podem ver que a força do feminino está muito forte no ano. A papisa é masculina ou feminina? Se você não é alemão, você fala ou justiça ou a justiça. Olha aqui, são duas forças femininas que vão estar presentes. O arcano 2, a papisa, rege os caminhos espirituais do ano. As conexões que estão ligadas às ideias, a força de criar e gerar arquiétricos. Agora, a justiça, que não é da CET nem dos políticos, que é a justiça divina, vai medir e dar forças de realizações ou materiais em relação ao ano. Então é um ano de julgamento também. Um ano de julgamento. O ano de 2012, ele traz tudo o que você fizer vai estar sendo medido na balancinha dela. E a espada, se você fez o bem, virá para você. Se você formou o santo meleca, é ele que vai se apresentar para você. A espada desce na sua cabeça e fala. É agora. É agora. Pega, abraça, come com farofa e vai aprendendo. Então vamos entender um pouquinho das vibrações. Então vocês já entenderam. Arcano 2, as forças espirituais, a ideação. Arcano 8, as forças temporais ou materiais. Sempre a coisa trabalha de forma dual. O Arcano 2, como caminhos espirituais e ideias, é um ano de muita revelação. Ou mistério. Olha aí o jogo. Se você estiver conectado aos valores do Arcano 2, tudo que são valores espirituais, coisas que você acredita, caminhos que você está percorrendo, serão escancarados para vocês. Por que o Arcano 2, a sacerdotisa, presta atenção no desenho dela. Ela traz um livro na mão direita. Vocês estão enxergando aí do fundo, gente, tá? Se sentar, pode sentar aqui na frente, não tem problema não. Pode sentar no colo do pessoal aqui. E traz a chave na mão esquerda. E atrás dela tem um manto e duas colunas. Para as pessoas que estiverem conectadas ao Arcano, ela vai descer esse véu que está aqui e ela vai revelar tudo. Então, tudo que você acredita, você tem fé, tudo que você fala que é caminho espiritual para você, se liga que nesse ano você vai perceber se é o que você tem que seguir ou não. Se é o que você tem que correr. Se são coisas que realmente têm a ver com o que você almeja ou não. Caminho espiritual é tudo agora. Então, você não importa, não existe essa coisa que vê, ó, eu sou de lá e eu falo com propriedade. Se você acha que é porque você é deubiose, que você está no caminho certo, você está na mão roubada do mundo. Você tem que entender que uma pessoa hoje, ela pode se iluminar ou pode se conectar a valores espirituais, esteja onde ela estiver, entendeu? Pode ser uma dançarina de boate ali que faz seus programas, pode se tornar uma iluminada o ano que vem. Porque não importa o que ela faz no seu sentido temporal, importa é o que são valores que estão realmente dentro dela. Vocês estão compreendendo? Então, Deus, Ele está em tudo, você não pode falar que Ele está só no bem. É isso que nós chamamos de Melch Sedek. Já ouviram falar dessa palavra? Melch Sedek é a polaridade que está manifestada no mundo o tempo inteiro. O lado Melch é o rei, Sedek é o sacerdote. Então, tudo que são coisas que estão ligadas ao lado de destruição, é o lado Melch, que está no processo. Tsunamis, furacões, é o que está escondido ali atrás que ela revela. Por isso que são dois pilares. Esses dois pilares que a maçonaria chama de J e B, já ouviram falar? Na Índia se chama de Jinana e Bhakti. Tudo são nomes que simbolizam a mesma coisa. É o que você merece no ano que vem, de acordo com o seu estado de consciência. Se você precisar de rigor e porrada, pode ter certeza que ela vai descer o véu aqui e vai te bater muito. É o lado Melch. Mas não é ela que vai bater, ela vai falar, lembra o dragão que você estava montando? E eu, não, ela está aqui, olha. Aí ele sai, rum, te engole. É o lado Melch. Ah, lembra aquela coisa maravilhosa que você estava plasmando? Aí ela abre, aí é o lado Sedeque, sacerdote, vem. Quais são os símbolos do ano de 2012? Virgem Maria, Iemanjá, Láxime. São todos os arquétipos de mãe. Vocês estão entendendo? Tudo que é mãe está ligado ao ano da lua. Então isso vem para você e te revela e te dá conexões espirituais maravilhosas. Entenderam o Arcano 2? O lado Melch, que é o lado de pancada, de Melch Sedeque com o Arcano 2, é tudo que não tem nada a ver com você e você não está se desapegando. Então você vai receber porrada, entendeu? O lado Sedeque, sacerdotal, é tudo que você fez de bom, que vai vir como premiações para você em 2012. Aí você fala, meu Deus, o que vem atrás desse véu, que está escrito dentro desse livro, que ela vai abrir com essa chave? É o que você fez desde 1994. Pegaram o jogo? Não, cada um, cada um. De repente você é uma pessoa que tem que estar conectada no valor espiritual e você não é um ateu, você é um ator. Você está, é, Faustão Domingo, Rarinho, sei lá quando, escuta umas coisas na Mundial, que nem precisa falar o que é, vai, meu Deus do céu, e fica ali naquelas coisas. Você vai tomar bordoada, porque você quer isso, né? Então cada um, cada um. Agora vamos para o Arcano 8. Já uma dica antes do Arcano 8, quem gosta de jogar tarô, aparecer um desses dois no ano de 2012, pode crer que tem um caminho fantástico para a pessoa trabalhar aí, entendeu? Isso para, eu já vi a dica para a astrola, mas agora é para quem trabalha com tarô. Para quem faz os seus ebózinhos de tarô ali, vir ali, aparecer um desses dois é porque tem história para ser trabalhado. A justiça, ela pesa no sentido material aqui, o que você necessita para evoluir. Então é um ano de evolução. Então é colocado nos dois pratos da balança os seus atos, os seus atos, agora não estou falando para você pensar, é ver o que você fez. Se chateou mais alguém ou você fez mais o bem para pessoas? Você construiu alicerces bacanas para você ou você construiu... Pensa o sentido material mesmo. Pensa o sentido material mesmo. Se você hoje deve para caramba financeiramente, é porque o outro é culpado. O outro é culpado. Ah, não, mas me passaram a perna. Mas te passaram a perna por quê? Por que te passaram a perna? Você foi bom e me permitiu. Sim ou não? Você tem que entender, não estou julgando o estado de consciência de ninguém. Estou falando que você tem que se responsabilizar pelo que você fez e passou. Então isso vai ser tudo pesadinho aqui. Então no sentido temporal, o arcano 8, a justiça, pode ver, continuam as mesmas duas colunas. Com uma mão ela mede e com a outra mão ou ela te fere ou ela te premia. Então você tem que pesar todos os seus atos desde esse ano, ou você fala, não quero saber, não quero analisar o que é necessário para esse ano, o meu passado. Analisar, não é viver. Analisar. Vocês estão entendendo a diferença? O passado tem que ser um estado de consciência similar. ou se não, veja em 2012. Esses dois pratinhos, no ano de 2012, são os 28 dias da lua. Estão entendendo? Lembra eu falando dos 28 dias para vocês? Vocês causarem em 28 dias, no mínimo você tem uma resposta. Um caminho é só você ficar ligado. Então você vai ter a resposta aqui nesses dois pratinhos. Se você fez besteira e não é seu caminho, adivinha que vai acontecer com a espada? Dá uma cutucada. E você é o responsável por isso. Se você fez uma coisa legal, a espada continua em rígida, ou para baixo e fala, continua. Vai com Deus que a escolha é sua. Entenderam o arcano de justiça? Ela é justa e perfeita. A lei é justa e perfeita. A lei divina é justa e perfeita. Ela não é imperfeita. Imperfeita é a nossa compreensão em relação ao julgamento divino dela. Entenderam o jogo? Esse é o arcano 8. Seguindo. Vamos lá. Vamos seguir. Aqui é tudo o que eu falei. Numerologia oculta. O 5... O 5. 2 mais 0 mais 1 mais 2 mais 5. O símbolo... O símbolo... Vê como tudo está interligado. O símbolo do 5, o símbolo dele, desse número, é o famoso tetragrammatron. O tetragrammatron é a estrela de 5 pontos. Então é o 4 voltado ao 5. Olha só para vocês entenderem a força do 5. Eu não estou falando que a Lua tem 4 fases. Alguém nega isso? Não, não tem como. A Lua tem 4 fases. Nova, crescente, cheia e linguante. São ciclos de vida que a gente tem que aprender a viver. O tetragrammatron é o quinto ponto que está no meio das 4 fases. Que tanto pode ser um pentagrama para cima, que é construtivo, que é luz, ou um pentagrama para baixo, que é você fazendo coisas distoantes com você. Sabe quem vai se manifestar? Que é forte em 2012 também? Lilith. Que é a Lua negra. Não cor de pele. Estou falando a Lua negra no sentido de sombra, no sentido de forças que vão. A serpente ali vai se enroscar em você. Você vai achar que é uma coisa e não é. Você vai cair nas maiores ilusões. É o tetragramatron invertido, ou o pentagrama invertido. Porque quem é Lilith? Vamos entender um pouquinho do processo Lilithiano. Lilith foi a esposa da parte marciana de Lúcifer. Porque Lúcifer teve 7 filhos quando ele caiu na Terra. Ele teve um filho solar, são os dias da semana. Ele teve um filho lunar, um filho marciano, um filho mercuriano, um filho venusiano, um filho juteriano e um filho saturnino. São as 7 expressões dele. E do terceiro filho dele, a parte de Marte, o filho que representava o Lúcifer marciano, teve a autorização de soltar essa grande serpente na face da Terra, que era Lilith. E essa serpente que chama Lilith, que hoje é símbolo de cura na humanidade, no bastão de mergulho, se não viu, olha hoje assim, mas não vai bater. Então, tem uma serpente ali enrolada. Para aqueles que souberem lidar, olha o segredo, não dá o amor. No sentido bacana com essa força Lilithiana, que é o quê? Você pegar tudo que são seduções, vícios, corrupções, tipo, eu sei que eu estou errado, mas eu vou insistir. Essa serpente que está enrolada ali embaixo, que é essa esposa, dessa terceira personificação atmosférica chamada de Lilith, ela vai se tornar a cauda do diabo. Por isso que o diabo tem cauda. Então, essa serpente que se enrola nessa região aqui, ela ainda aterra mais ainda. Então, você vai ter o quê? Um ano onde as forças destrutivas serão o seu guia enquanto você não acordar. Então, serão 28 dias com uma sequência de você só colher frutos errados do que você queria. Porque o peipagrama está no meio. Quer ver como que funciona? O processo para vocês enxergarem no visual. Sempre, desculpa gente, mas eu tenho que estar em algum lugar, né? Então, olha. As quatro fases da lua. Aqui a nova, aqui a crescente, aqui a cheia, aqui a linguante. Já a primeira dica que eu dou. Você quer iniciar uma coisa nova? Escolhe a segunda da lua nova. Coisas que você não possui e que você quer que sejam plasmadas. Entenderam o jogo? Você quer ampliar a força de algo que você já possui? Trabalha crescente. Você quer enxergar coisas que estão escuras, que você não está vendo, que você está assombreado. Você quer um arcano 2 que se revele para você? Escolhe a lua cheia. Você já decidiu que você não quer uma determinada coisa. Escolhe a lua linguante. Entenderam o processo dos ciclos? Olha o processo dos ciclos. Então, essa é uma pequena magia lunar que você pode praticar no ano de 2012. É simples. A lua nova. Lua nova é a raiz da planta. Está debaixo da terra. Não existe ainda. Tem potencialidade. É semente. Saiu da face da terra. Já é algo. É a crescente. O que eu faço? Deixo crescer. Mato. O que eu vou fazer com isso? Ah, não. Eu gosto. Deixo adubar. Jogar água. Pum. Veio fruto. É a cheia. Eu vou comer esse fruto ou eu não curti esse fruto? Deu para entender? Quero entender esse fruto. Não curtir o fruto. O que vai acontecer? Ele vai apodrecer e cair porque você não colheu. É aminguante. Coloque esse pequeno ensinamento no seu dia a dia em 2012. Você vai perceber que você vai ter condições de enxergar os resultados de tudo o que você fizer. É só você saber que a nova é algo que você não tem. Que está só na ideia. Deu para entender a semente? Não existe ainda. Não existe. Não. É algo que eu já tenho que curtir para caramba. É crescente, caramba. Eu curti. Eu gosto disso. Meu, cresceu e eu nem sei o que é. Isso é o que acontece na vida aí. Vê na lua cheia que ela te ilumina. Já viram as noites de lua cheia? Pega os sete dias da lua cheia para enxergar. E por fim, se você não quer, trabalha a lua minguante. Como é que você falou? Trabalha como, senhor? Chegou a fase da lua, mentaliza o que você quer. Você é budista? Faz um mantra. Ah, eu namoro com essa tranqueira que eu quero que vá embora. Aí, lua minguante, você é buda. Naquele momento você é budista. Aí você é, vai embora, tranqueirão. E você é budista da lua crescente. Gostou do tranqueirão? Oh, fica comigo, tranqueirão. Entendeu? Você é católico? Reza. Reza. Você entendeu? Vê o que é o seu caminho. Vê o que você utiliza com o instrumento. Se você não acredita em nada disso, não tem nenhum, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Você tem que ter um caminho, você tem que ter uma coisa. Nem que seja só o positivismo mental ou coracional. Todo mundo tem alguma coisa. O tetragrama então está aqui, no meio. Sempre onde existem forças que circulam como uma energia, no centro forma-se o passo seguinte. Guarda isso. Sempre dentro de determinadas forças que estão em movimento, no centro você tem o que você está formando. Quantas são as fases da lua? Quatro. Então dentro está se formando cinco. Que é o tetragrama que a gente chama de tetragrama. Ele é tetragrama porque ele é tetra e quatro. Ele é o resultado do quatro. Deu para entender? Ele é o quinto ou livre-arbítrio ou resultado ou a essência do que você está querendo. Se você pegar um exemplo, se você pegar três forças, dentro você vai estar plasmando o quê? A quarta. Vocês entenderam? Sempre a quantidade de coisas que estão sendo feitas, sempre existe a possibilidade do outro. Quer ver um exemplo como é fácil entender isso? O um. O um tem que se juntar com o outro, ele ser dois. Senão ele nunca vai ser dois. Vocês concordam comigo? O nome disso chama-se relacionamento. Ai meu Deus, vou nascer andrógeno na próxima. Aí está aqui, né? Está aqui, dois. Aí os dois curtiram. O que vai acabar acontecendo depois de tanto zungu e zingu e zingu do rogui? O que vai acontecer? Vai vir o terceiro, pô. Vai vir o terceiro, que é o filho. Não tem como. Olha isso na sua vida. Aplica isso que eu estou fazendo na sua vida. Os números, as pessoas, a quantidade, as coisas que se aproximam de você, te dão a possibilidade do passo seguinte. É só você olhar. Pega um exemplo. Se você pegar um filho e você continua assim, me dê a possibilidade de vir o quê? Na família. Um quarto, que é o segundo filho. Aí você gostou da ideia. Você está com um quarto. Mas vem o quê? Um quilo. E por aí vai. Não é assim a vida ou não? Você parte do segundo filho para o quinto filho. Não. O terceiro não existe. O quarto não existe. Vocês entenderam? Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Então, o tetragrama, então, é um símbolo fortíssimo nesse ano. O primeiro, ele é o centro das quatro fases da Lua e ele é a redução teosófica do ano. Que você pega todos os números do ano e soma para chegar no número síntese dele. Porque 2012 passa do arquétipo do 22, que é o verdadeiro sentido de você trabalhar essa força. Então, você tanto pode fazer e ter um resultado. Aí que está o pentagrama. Você tem uma magia boa para a sua vida, que é saber o que quer. Agora eu junto tudo de uma forma sintética do que eu falei até agora. Você escutar sua voz interior, decidir quem você é, decidir o que você quer e ir para cima. Aí você tem o pentagrama para cima. Se você não escutar sua voz interior, continuar sendo um seguidor de coisas que você nem sabe o que você está seguindo. Você só viver de ecos externos, só escutar o que os outros falam, aí vem o lado lilithiano. O lado lilithiano é isso aqui. Você vai ter o pentagrama invertido na sua vida, só destruições. O lado lilithiano é assim, é a Lua negra. É a Lua negra. Queria vocês entenderem esse símbolo de Lilith. É assim que desenha Lilith na astrologia. A Lua, a gente não desenha assim? A gente não desenha a Lua assim? Está todo mundo enxergando? A Lua é um círculo em complemento. O pentagrama para cima são todos os complementos que você vai atrair nessa circunferência aqui. Então é uma Lua de luz. Isso aqui não é porque a Lua está iluminada, que ela faz esse símbolo aqui no céu? Então você é um pentagrama para cima com certeza. O simbolismo de Lua é assim. Como é que está essa Lua aqui? Ela está cheia de luz? Só sombra. Então você só atrai porcaria, vícios e destruições para a sua vida. Aí é o pentagrama ao contrário. Dica para você falar, chô satanás, vai de reto, não quero você. Qual que é o processo? É você ter certezas do que você quer, escutar a sua intuição, o seu coração, fazer um estudo da sua vida naqueles ciclos que eu falei para vocês, e você está firme para esse ano de 2012. Estudar as tendências que apontam através dos arcanos, através do número, através da astrologia, e também descobrir, para quem não conhece nada de astrologia, pelo menos qual é o signo que você tem a Lua. Consciência Código faz isso, já falei, por três reais. Aí você descobrindo, estuda aquele signo, que ele é o caminho de luz para você. Ele é o caminho de luz para você. Para você não sucumbir para essas forças militianas, né? Que é uma força para lá de presente. Existe uma grande tendência nesse ano de vocês, né? Se você tiver um caminho espiritual muito bem definido, de você ser testado. Você pode ter sonhos complicados. Você pode ter a persuasão militiana chegando em você para te testar, para ver se você realmente está no caminho correto. cuidado com as seduções em 2012, hein? É essa serpente te oferecendo uma maçã que não tem nada de gostosa, hein? Que não tem nada de gostosa. Presta atenção. Quer ver o arquétipo, né? A maçã militiana, uma coisa infantil que é fantástica. O Walt Disney era um ser agartino fantástico, né? A maçã branca de neve, a branca de neve, né? Então ela foi ali, bancou a coitadinha, olha uma forma militiana de te pegar. Os coitadinhos que querem drenar e sugar a sua energia com as garras vampirescas, vem, vem, ah, quando você vê, você entra com um coração puro e inocente, e você roda, morde a maçã e você se dá muito mal. Aí é o pentagrama ao contrário. E o número cinco, na numerologia teosófica, é a evolução no rigor. Presta atenção nisso. A evolução no rigor. Então se você merecer, isso vai vir sem dó pra você. Aí vai ser o pentagrama invertido. O símbolo luciférico mal resolvido em você. Se você já estiver conectado, a estrela tá pra cima e você vai ter resultados fantásticos. Ufa, pegaram? Então, ó, tô passando tudo. Vamos seguir agora. Eu vou dar agora pra vocês aqui, ó. Dica e reflexão eu já passei. Isso aqui eu falei dos anos, né, que eu passei pra vocês. O paraíso astral dos signos, né? Isso não é uma coisa muito difícil de se fazer, nem o inferno astral. Isso eu vou dar dicas depois. Peguem agora momentos astrológicos que dá pra vocês trabalhar no ano que vem. É muito importante. Agora aparecem alguns signos, algumas coisas de trabalho, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre eles, aí a gente entra na vibração dos signos. Logo na virada do ano, isso é na semana anterior e na semana posterior à virada, né? O Sol vai estar conjunto com Plutão. O que representa isso, gente? É o momento de você realmente renascer. Veja com a força do renascimento bem projetada dentro da sua individualidade, né? Principalmente focado no que realmente você quer, porque isso vai estar na força de Capricórnio. Então já é o primeiro exercício da virada do ano pra 2012 pra você. Então nessa virada, programa essa força plutoniana dentro de você e você pergunta, o que eu não quero que eu quero que vá embora de mim realmente nesse momento. Então procure fazer exercícios pra tudo que esteja ligado a esse renascimento, a essa regeneração que você busque. Procure trabalhar isso de forma que realmente você não permita que essa energia venha tirar o seu equilíbrio. Lembra de Lilith? É assim que vai vir. Então tudo que você não quiser, procura trabalhar pra que isso se afaste de você. E quando a Lilith vier de uma forma bem sedutora, não caia no ardil, porque você perde a oportunidade de trabalhar esse momento que é logo a virada do ano. Olha lá, uma semana antes e uma depois. Pegaram esse primeiro momento de poder do ano? Seguindo, ainda nessa primeira quinzena de janeiro, agora é só uma projeção minha. Plutão vai estar enquadrado por Mercúrio e pelo próprio Sol. É um momento que a gente tem que ficar de olho no planeta Terra. Ó, primeira quinzena de janeiro. Então, não sei não, mas é uma energia muito pesada no seu sentido astral. A última vez que eu enxerguei isso aqui, que tem muita gente aqui, a maioria acho que não estava comigo ainda, eu não escutava o que eu mandava. Eu vi que no final do ano ia acontecer alguma coisa com esse enquadramento. teve aquele grande tsunami em 2004, se não me engano. Vocês lembram? Na Ásia? Não sei. Vamos ficar de olho. Imagina já o primeiro mês da Lua já começar. Aí o pessoal que falou que em 2012 vai acabar, vai deitar e rolar. Aí vai todo mundo seguir eles, vai pagar, vai encontrar pedaço do céu. Não caia nessas besteiras no ano que vem. Esses vampiros de plantão vão estar esperando ter aquele famoso terremotozinho, aquele famoso vulcão de 2012, para pegar os inocentes. Vocês estão entendendo isso? Não caiam nessa besteira. Não caiam. É o que mais vai ter o ano que vem. São os Lilitianos. Pegaram? São os Lilitianos que vão fazer isso com vocês. Não caiam nisso. Seguindo. Tem virginiano aqui? De 24 de janeiro até dia 13 de abril. Todos os... Isso não é só para eles. Eles são os principais. O Marte, o planeta Marte. Vocês lembram quem que era o... Qual é o lado de Lúcia que gerou Lilit? Quem que era? O... Marciano. O Marciano. Então, Marte, ele vai ficar, que a gente chama na astrologia, retrógrado no signo de Virgem. Ó. De janeiro até abril. Então, vai reduzir um pouquinho, para todo mundo, e principalmente para os virginianos, a força de trabalho e a vitalidade. Cuidado com a saúde. Cuidado com a sua energia. Tudo que vier falando, para, você não tem força para aguentar. Isso, a saúde está tão fraca. Desiste. É essa força lilitiana de Marte e retrógrado. Pegado? Então, muita atenção. Estuda esse período, que não é pequeno, não é pequeno na sua vida de uma forma particular. Tudo que vier querer reduzir a sua força, tirar o seu brilho, tirar a sua coragem, tirar o seu ímpeto de vida, são essas forças lilitianas querendo te derrubar. E se você sucumbir, se você sucumbir nesse período, o que acontece? Você vai chorar e muito depois, quando chegar próximo ao meio do ano. Que serão coisas caras para você, que você vai desperdiçar por falta de coragem, sucumbindo nesse lado complicado. Então, não deixe. Cada um com as suas experiências particulares. Então, existe esse momento de provação. Para vocês entenderem a seriedade disso, esse tipo de aspecto só ocorre de dois em dois anos. E escolheu esse início do ano da rua aqui. Que vocês têm que ficar atentos. Virginianos, muita atenção nesse período. Muita calma, muita predisposição. Se você caiu, levanta. Não seja crítico demais nesse período. Agora, para todos, hein? Para todos isso. Não responsabilize os outros pelos seus fracassos nesse período. Você vai estar gerando carma para você. Sabe, todo mundo é culpado por você não ter conseguido? Ah, você é o responsável porque eu não conseguia aquele emprego. A pessoa não percebeu que eu era o melhor funcionário do universo. Tem gente que é assim, hein? Ah, aquele relacionamento não funcionou porque o outro é picareta, porque o outro não presta, porque o outro... Eu sou a perfeição. Se você agir dessa forma, você vai estar gerando carma que você vai ter que resgatar nesse ano mesmo de 28 em 28 dias. Já pensou que legal isso? Nesse período, você dá um tapa, aquela porcaria lá, depois de 28 dias, volta duas vezes. Aí você dá um tapa de novo e não aceita, não trabalha, ela volta quatro vezes. Mas ela sempre vai vir no sentido dobrado, que dois anos é o ciclo de Marte. E vai acabar fazendo o quê? Jundiando pra caramba de você. Pegaram o processo? É assim que trabalha. Então, não julgue, não critique, não seja fraco, não chore demais. Sabe, aquela coisa? Ai, não tenho força, ai, coitadinho de mim. Aqueles, os coitadinhos de mim, vão estar fortíssimos nesse período. Sabe, pronto pra enfiar jugular em cima de você. Não caia. Não caia. Não caia. Fala, ó, vou comprar um remedinho na esquina e já volto. Se manda. Vai embora. Deixa ele lá. Deixa ele morder no poste. Vai embora. Vai embora. Porque ele vai ter que colocar jugular, as garras dele em algum lugar. Não tem gente que é assim. Vocês nunca viram? Ah, você tá equilibrado? Deixa eu dar um jeito de se equilibrar. Vai embora. É, esse período aqui é complicadaço pra isso. Pegaram essa energia? Seguindo, 12 de junho, meio do ano agora, nós vamos ter uma inversão dos valores de fé. Mas não é inversão no sentido de bom pra ruim, de ruim pra bom. Então, Júpiter, ele vai ter saído de touro, de touro ele vai entrar em gêmeos. Então, ó, após um ano em energias de terra, Júpiter vai entrar na força do ar geminiano, afirmando para 2012 que isso vai direto o ano inteiro. A mente aberta para o novo, junto do conhecimento alemão, escrevendo aqui, junto da conhecimento, né? Pode representar um caminho maravilhoso pra você. Então, dica, principalmente no segundo semestre. Abre a sua cabeça. Tipo, o que você quer aprender? O que você quer trocar? Como que a sua lua, que já te bateu, ou te premiou em meio ano, que você já entendeu o processo, o que você faz agora? Pô, eu apanhei pra caramba. Eu percebi que se eu me aprimorar e abrir minha cabeça pra esse caminho, eu vou aprender muito e vou me tornar uma pessoa melhor. Se abra pro caminho. Não negue e não deixe de atravessar as portas do conhecimento que se abrem pra você a partir dessa data aqui. Veja. De repente, você está num lugar onde é chamado, você é chamado ou convocado pra fazer uma determinada coisa que, por mais desafiador que seja, é uma oportunidade de você aprender. Siga. Vocês estão entendendo? Siga. O universo mesmo conversa contigo. Você fala, tá dentro de mim viver essa experiência. Ó. Tá dentro de mim. É uma porta. Abriu. Vai lá. Lembra do pé e da jaca. Pra você pôr o pé como? O dedão. Experimenta ele 28 dias ali. Vira. Cotuca. Ó. Pô, legal. Gostei. Aí vai com tudo. Mas não perca a oportunidade de pôr o dedão. Imagina alguém ouvindo isso lá fora, né? Por causa previsão e encher o dedão? O que é isso, né? E aí, então, tá aqui. Então, essa é uma energia que vai estar demais de fluente pra todos vocês. Porque Júpiter é fé. É otimismo. É acreditar. Então, essa energia vai entrar no ar de gêmeos. Geminianos agora. Cadê os Geminianos aqui? Os Geminianas? Ó. Olha aqui pra vocês, ó. Depois do meio do ano, essa força expansiva aí que tá na cabeça de vocês e vocês devem ir com tudo. Vê o que se abre. E essa é uma força que vem pra todo mundo. Então, acompanha todos vocês no segundo semestre. Se você tá pensando numa viagem longa, se você tá pensando num conhecimento num caminho que se abre, ele vai estar mais fluente no segundo semestre do que no primeiro. Guardar a dica, ele vai estar muito mais fluente no segundo semestre do que no primeiro. Né? A força da comunicação vai estar muito forte com essa energia que se recicla de ano em ano, que agora entra o ano da Lua em gêmeos, vai estar forte pro quê? Não amarra os seus sentimentos dentro de você. Comunica o que você tá sentindo pro mundo. Se você amarrar os sentimentos dentro de você, você tá estrangulando essa força de júlio. Então, você tá sentindo, comunica, fala. É um ano maravilhoso pra falar eu te amo. É um ano maravilhoso pra falar eu te odeio. É um ano maravilhoso pra falar meu, você é tudo, meu, você é nada, sei lá. Mas joga pra fora. Você tá com um sapo dentro de você, não adianta você falar que tem um periquitinho e uma borboleta. Fala, é um sapo, olha o tamanho do bicho, é viscoso. Sabe, solta pra fora, não engula sapos no segundo semestre desse ano. Você quebrará toda a força de otimismo e de projeções e ligações e convergências com seus objetivos. Pegaram essa energia? E aí vai, vamos seguir. Tem mais algumas ali. Mês de agosto, Marte se encontra com Libra. Lembra aquele Marte que começou a prontar um pouquinho? Pronto. Ah não, deixa eu ver pra depois. Primeira Gizena de Juiz, que eu já fui. Não. Não? Não, ok. Você vai acabar oito anos hoje. Mas vamos lá. Vamos lá. Uia, isso é legal. Isso é legal. Primeira quinzena de junho. Primeira quinzena de junho. Urano entre em Ares e formará um aspecto tenso com Plutão em Capricórnio. Eu acho que se existe algum acontecimento também a nível mundial, acredito que é esse. também, assim como no começo de janeiro, é um momento pra gente ficar. Porque o elemento fogo que vai estar urando, que é um planeta muito forte, ele vai fazer um desafio com Plutão em Capricórnio. e isso gera a longo prazo vibrações inesperadas. Então, eu digo pra você, se algo, agora estou falando de uma forma individual, na primeira quinzena de junho, e isso vai ficar de uma forma muito forte até o final do ano, se coisas inesperadas no sentido de provações e desafios se manifestarem pra você, que é a experiência que você merece viver nesse ano. Lembra a historinha de 1994 até agora? É aqui que possivelmente ela se escancara. Vocês estão entendendo? Quem possivelmente merece um desafio como colheita de coisas que estão vivendo há tempos, é a partir da primeira quinzena de junho que essa energia se escancara pra vocês. Então, aqui que começa a parte do desafio. Sabe o que pode acontecer? Desafios materiais, desafios materiais, e possivelmente, possivelmente, falta de entusiasmo em relação ao andamento do ano. Então, isso vai vir como uma energia de cobrança pra você, que de repente você vai ter que se tocar, que são experiências que você tem que passar. Se não acontecer nada pra você, é sinal que você não foi um daqueles premiados desde o ano de 94. É sinal que, opa, tá tudo bem, tá beleza, dá pra eu viver essa energia, tal. Depois, todos esses aspectos, se você tá assim, puxa, mas como que isso se procede? A partir de janeiro, eu vou fazer, com cada um deles, eu vou fazer uma palestra no domingo, falando do mapa de cada um, entendeu? Então, é só você ficar conectado nas atividades que você vai saber em qual setor da sua vida que isso pode acontecer. Fechando os últimos aqui. No mês de agosto, Marte se encontra com Saturno em Libra. Muito cuidado com os relacionamentos nessa época. Muito cuidado com as associações. É necessário um momento do quê? Se nesse momento do mês de agosto, que representa praticamente o mês inteiro, mês inteiro isso, o que que ocorre? Não haja sem pensar e refletir bastante, tipo, quero me separar, vou sair desse trabalho, sabe, tipo assim, você resolveu meter a espada marciana pra valer? Não faça isso se você não tiver 100% de certeza. É isso que eu recomendo pra vocês. Porque nesse mês de agosto, tudo que tiver aflitivo, que já começou em junho dentro de você, e você não está sabendo como se lhe dá, só faça se você tiver visto integralmente, medido integralmente, pesado e qualificado integralmente. Ou seja, é 100% de certeza. Porque se você fizer algo sem essa certeza nesse ano, isso vai doer depois. Sabe por quê? Sabe o que você vai fazer? Você vai querer retornar pra situação antiga. E aí essa situação antiga vai falar pra você, sinto muito. Aí vai doer duas vezes. Então só faça se você tiver certeza do que você quer. Ficou claro isso? É uma energia forte. Isso acontece também só uma vez por ano, hein? E vai acontecer nesse momento aqui. Seguindo, agora são esses três últimos. E depois são as previsões dos ciclos, tá? E aí vocês vão embora chorando as lágrimas lunares. Brincadeira. Não, tudo é polar. Eu estou dando os dois pontos aqui. Vocês percebam que eu estou trabalhando sempre os dois pontos. Quem é escorpionino aí? Parabéns! Depois de 29 anos, o Saturno vai entrar em cima da sua cabeça. Quer ver a dica para os escorpioninos? Que foi sua vida aproximadamente 30 anos atrás? Aconteceu alguma coisa assim que... Meu Deus! O que aconteceu? É só... Como 30 anos atrás, se você tem 50, quando você tinha 20? Se você tem 60, quando você tinha 40? Se você tem menos de 30, você não estava aqui ainda? Então não esquenta a cabeça. Que vai ser a primeira vez. Certo? Vai ser a primeira vez. Então, não, mas essa energia muda para todo mundo. Só que os escorpioninos vão sentir. Vão ser dois anos e meio de desafios. Quer ver quem está passando o desafio agora? Que vai falar, graças a Deus que tem uma data que vai dar um tempo, os libriandos. Cadê os libriandos aqui? Cadê? Está fácil? Está fácil? Está muito fácil? Está fácil? Está fácil? Está fácil? Está na boa? Se você está passando algum momento que você está querendo se afirmar e ainda não conseguir o que você queria, libriandos, a partir daqui, 6 de outubro, o Saturno fala. Você aprendeu? Não, daqui 30 anos eu volto. E vai embora. Aí você é dono de você de novo. E os escorpioninos vão receber um velhinho encarquilhado nas costas, com foice, olhando e falando assim, você aprendeu, filho? Está 2 anos e meio comigo aqui nas suas costas. Olha, não pisa ali, se vai se machucar, e vai lá. E aí o bicho vai pegando. Para quem entende um pouquinho de astrologia, mas vou abrir, vê onde você tem escorpião no mato, é onde o bicho vai pegar. É aonde? Mas o bicho pegar é o seguinte, crescer e amadurecer é ruim? Isso é Saturno. Se você negar as experiências que vêm te trazer crescimento, aí ele judia. Ele não deixa você embora. Entendeu? Por isso que ele é dono do foice e crônus, o senhor do tempo. É tipo assim, ele fala, para você crescer, você tem que sentar naquele banco. Aí você fala, eu não gostei daquele banco, ele é duro, difícil, eu quero aquela poltrona ali. Você senta na poltrona, ele pega o foice dele e faz assim na poltrona. Aí você fala, vai para o banco? Não, não, agora eu vou para lá, eu não quero aquele banco. Aí você vai para lá, ele pega o foice dele e aí você vai levando uma atrás da outra, até que você tem que entender que você tem que ir naquele banco. Vocês entenderam? É assim que Saturno trabalha. Palavras para essa força de Saturno e escorpião. É só vocês meditarem sobre o mito da Fênix. deixa ir embora o que tem que ir embora. Não amarre frutas podres nos seus galhos e nem folhas secas. Isso vai ser cobrado da humanidade como um todo. Reciclar, transformar. Então, tudo que está ligado à sua vida, que são malas, que não são suas, largue no aeroporto, que tem um tonto que pega. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Né? Sempre tem. Então, vá lá no aeroporto, coloca aqui, as encrencas, tal, não sei o que. O tonto pega, eu digo o seguinte, se a mala não é sua, você tem que pegar? Claro que não. Tem sempre alguém responsável que vai lidar com aquelas coisas. Então, não pega. Então, aprenda a deixar ir o que tem que ir. E não segure, principalmente nesse período, outubro, outubro, novembro, dezembro, três meses do ano. É o ano, o final do ano mundar, último trimestre, que você tem que reciclar tudo o que você falou, nesse ano você falou assim, esse fruto não é meu, essa veste não é minha, essa roupa não é minha, esse relacionamento não é meu, esse trabalho não é meu, essa mágoa não é minha, esse rancor não é meu, e deixa embora. E deixa embora. Já tem gente que faz o quê? Não, esse rancor tem que ficar em mim porque eu vou me vingar. Pronto. Palavra X de escorpião. Vingança, sentido negativo. Calma, escorpionino, sou seus amigos, sou do bem, você é o melhor signo do zodíaco. Mas, olha, entenda o seguinte, quando você resolve ser complicadinho, você sabe que você é do mesmo. Você sabe que você é do mesmo. Então, não trabalhe a vingança, não trabalhe o rancor nesses três últimos meses do ano, não trabalhe o ódio, não trabalhe essas forças, porque a dica agora, finalizando aqui, que é o depois dos lados dos filhos, o ano de 2013 vai ser regido por Saturno. Então, olha as dicas, vocês têm três meses no final do ano da Lua que a polaridade de Saturno, a Lua se complementa no Saturno, para você se desapegar. Porque se você não se desapegar do que tem que ir em 2013, o veinho vai olhar para você, e falar, você gostou? Você gostou? Não, sinto o mundo. 2013 é todo seu, o ano inteiro. Vocês entenderam a dica? É assim que os planetas e a astrologia jogam com a gente. Então, tudo que você não quer nesses três meses, deixa aí. Foge, corre, fala, mas eu não quero deixar a mala no aeroporto, faz o que for preciso, mas não carregue e não continue persistindo. Não trabalhe o rancor, ódio, vingança, apego, o que não tem nada a ver, porque isso vai te acompanhar como um desafio fortíssimo no ano de 2013 inteiro. No mínimo, a força se multiplica por seis em 2013. Seis. Então, se você carregar um tranqueira, que pode ser tudo, tranqueira ódio, tranqueira rancor, tranqueira apego, no ano de 2006, estica o braço, porque ele vai se multiplicar por seis. E ele vai viver essa força, porque seis é o número de Saturno. Ele vai viver em você em 2013 inteiro. pegaram a dica do final do ano? Muita atenção. Veja, de uma forma global, o que os países vão estar fazendo a partir dessa energia. Tipo, olha ali, eles deveriam ter feito aquilo e continuam insistindo naquele erro, em 2013 cai tudo. Aí já, já, a palestra do ano que vem, novembro, mas essa é mais antes por aí. Atenção à lua nova de outubro. uma conjunção, agora já é, mais contexto global novamente. Vai estar junto sol, lua, que é a lua nova, junto de Mercúrio e Saturno. Então vai estar tudo junto no céu. Então, outubro, de uma forma geral, é um mês que merece muita atenção, muita atenção. e finalizando, antes de dar o caminho para vocês, os doze signos, no final de novembro e começo de dezembro, já está a energia de Saturno, desapego, todo mundo trabalhando. Novamente, Marte vai formar uma conjunção com Plutão. O que que significa isso? É a conclusão do processo que iniciou Saturno e Escorpião. Se você continuar apegado com essas forças, que você já teve que começar a se desapegar em outubro, no começo de dezembro, você tem a conclusão se você conseguiu ou não. Deu para entender? Se você não conseguiu, se prepara para 2013, compra um carro maior para cadê o que você resolveu ficar com você, um apartamento maior, porque, vezes seis no ano que vem. Se você conseguiu, não consegui resistir, a energia veio, eu corri pela direita, a via pela esquerda, eu me degladiei, dei um soco, saí correndo, sentido positivo, vai fazer isso com pessoas, né? Então, aí, se você conseguiu aceitar que não é seu mesmo e você não sucumbiu, você está livre para o ano de 2013 e precisa ter isso. Aí você trabalha Saturno de uma forma legal. Estão compreendendo? Se você não fizer, você vai receber essa energia de forma legal, no sentido de cobrança depois do ano inteiro. Agora, finalmente, vamos falar das inclinações para vocês em relação a tudo que eu estou falando agora. Existe o pé direito onde todos os signos colocam as energias de uma forma bem contundente. Vamos entender uma coisa aqui. Vou até, antes de falar dos doze signos, eu vou fechar aqui, vou colocar um círculo, se você fizesse até desenho, você pode dar uma ajuda depois para as pessoas. A gente vai desenhar os doze signos. O setor número um do ano, o signo é câncer. Câncer. O setor número um do ano é câncer. Então, o número um e todos os valores da casa um em 2012 vão estar com a força de câncer. O setor número dois vai estar no signo de leão. Três, vai estar, daqui a pouco eu vou explicar um por um. É que essa mandarina explica de uma forma bem fácil as energias. Depois de leão, aqui você vai ter a força de virgem. O setor quatro é libra. Libra. Ou libra resgata os seus carmas esse ano ou vai demorar. Preste atenção, libriandos. Cinco é a força de escorpião. Se tem alguma pessoa que tem aés de escorpião e quer ter filha, é o ano de 2012. Adotar, etc. Número seis. Vai estar, até vou falar de todos, não se preocupa, só estou desenhando a mandala para vocês enxergarem, que vai facilitar as inclinações para o ano, certo? Signo seis, sagitário. Sagitário. Sete. Esse ocaso, esse ano não casa mais. Capricórnio. Vai demorar mais sete. Sete vai ser o Capricórnio. Oito. A energia de aquário. Os aquarianos vão ter mais ou menos um repeteco das energias de 2011. Já dou essa dica. Vê o que você trabalhou esse ano. Vê o que você trabalhou esse ano. Nove. Vai estar a força de peixes. Dez. Vai estar a força de ares. Ares. Onze. Nós vamos ter a força de tos. E doze. Vai ter a força de gênios. Doze. Doze. Agora, em relação aos setores, que são os trabalhos de vocês. Câncer vai ter que viver a realidade do fogo. Os signos que trabalham os atributos do fogo no ano. Já dando mais ou menos as inclinações. Todos os signos de água, câncer, escorpião e peixes. Vão ter que pegar a força emocional que faz parte da energia deles e fazer a água ferver. É agora ou não é? Entusiasmo, alegria, prazer. Olha, levanta o bastão, a espada e vai que vai. É agora ou não é? Então, todos os signos de água vão estar impactados com a energia do fogo nesse ano. Então, câncer, energia do fogo. Escorpião, a energia do fogo. e peixes, a energia do fogo. Falando um pouquinho da energia desses três. Esses três signos, eles... Então, o coração, o sentimento é o guia sempre desses signos. Não tem como não. Lembrando, as pessoas que têm a lua aqui também se tornam fortes essa energia. Mas o sol é o guia mandante que é o que eu estou passando agora. Então, para o signo de água tem que combater o pessimismo, a falta de atitude, a falta de prazer, a não alegria, tudo que leva para baixo, vai para cima, incendeia tudo que você quer que represente uma coisa forte para você esse ano. Então, você é o ano que mais do que nunca você tem que acreditar em você, signo de água. Você não acreditou em você, você melou tudo. E quais são os caminhos? Câncer como setor 1. Você vai ter uma força de construir ou destruir em relação com seus objetivos como nunca. Se você souber o que você quer, ah, não tem para ninguém. Você é a força. Você é o dínamo de energia do ano. Mas se você não souber também, deixar as dúvidas te pegar, você tem uma tendência a cair do morro mais alto que você subir. Então, muito cuidado. Escorpião. para os escorpianinos, a força do escorpião, a força transformadora do escorpião vai para o fogo. O que representa aqui essa energia para o escorpião? Aprender a viver o amor em sua plenitude no ano de 2012. Então, o escorpianino, no ano de 2012, ele tem que priorizar o que é amor. O que eu realmente amo? Vai com tudo. Solta o seu coração com toda a sua intensidade. não recuse, não recuse a palavra amor dentro de você. Então, isso tem que ser uma prioridade. O fogo em relação à energia dos piscianos agora no setor 9. Palavra para peixes em 2012. Aprimoramento. E, principalmente, o quesito do fogo pisciano. Se acredita no que você está fazendo e no que você é? Essa é a pergunta. Você acredita realmente nessa energia em você? Você está certo realmente dessa força? Uma religião no sentido de um religar positivo para os piscianos é crucial nesse ano. Então, se o pisciano estiver numa religião desgastada, que já não faz ele progredir e não faz ele ir adiante, é o momento dele descartar isso. e ele tem que achar qual é o verdadeiro caminho que converge com o que ele acredita e ele tem fé. Fé é uma das palavras também para os piscianos. Fé. Então, ele tem que aprender a desenvolver isso, mas num sentido em convergência com seus valores internos. Aqui, quer ver agora o lado negativo? Se o câncer não acreditar, ele vai destruir muitas coisas que ele construiu. então ele tem que aprender a utilizar a energia de uma forma construtiva. Saiba quem você é e o que você quer. Escorpião, ele tem que aprender o que é o amor. Se ele cultuar o desamor dentro dele, ele destrói um monte de coisa nesse ano que ele quer muito caro para ele. Piscianos, o fogo é o sentido dele saber direcionar a fé em algo que ele realmente acredita. Se ele está num lugar que não tem nada a ver com ele e ele está firme ali como fanático, ele vai se dar mal também. Então, nessa, nessa que tem valor para você. Vamos trabalhar agora os signos de fogo. Leão, Sagitário e Ares. Esses signos vão cair em casas de terra. Chega de sonho os signos de fogo. Agora é para colocar em prática tudo o que está dentro de você. Não adianta ficar sorrindo para desgraça, falando que está tudo bem. Você vai se dar muito mal. Você tem que chegar, colocar o pé no chão e falar minha realidade é essa. Entendeu? Ares, Leão e Sagitário. Momento de terra, momento de raízes, momento de você concretizar, realizar, colocar em prática o que está dentro de você. Não é mais para sonhar, para idealizar, é para realmente colocar influência. Leão, casa de terra, mais do que nunca equilibra sua parte financeira, equilibra os gastos com os ganhos, estabiliza uma verdadeira força em você que você fala aqui eu estou estável, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou realizar. Aí o leão tem influência. Se o leão está devendo muito nesse ano da lua, através da força coracional dele, o que ele tem que fazer? Deixa eu me programar e me estabilizar para começar a sanar essas dívidas. Deu para entender? Se o leonino está em uma fase muito próspera, agora é o momento de ele aprender e usufruir com o que ele conquistou. Cada um com o seu próprio cargo. De acordo com todas as inclinações, vocês estão entendendo? Agora você tem que pegar essas inclinações e jogar e cuidar desse setor que a astrologia está apontando. Vocês estão entendendo como que funciona o processo? Então, para o leonino a força é essa. para o sagitariano outro signo de terra que vai estar no setor 6. É um ano de trabalho. É um ano de arregaçar a manga e realmente realizar, colocar em prática tudo o que você estava desenvolvendo agora. E cuida da sua saúde. Veja tudo que é excesso em você e veja tudo o que te falta. Acha o caminho do meio. Equilibra, se harmoniza e bota esse equilíbrio e essa harmonia no seu dia a dia. E força de realização sempre que a palavra preguiça vier para você ou a falta de otimismo volta e não tenha medo. Vá fundo. Vá fundo. Coloque em prática. Deixe de sonhos, deixe de viagens infundadas, deixe de ah, porque ah, o anjinho é peladinho e tem mata branca. não tem sentido. Joga esse anjinho no chão e vê se ele faz xixi, vê se ele come alguma beterraba, sei lá. Aterra isso, chega de viagem, coloca no seu dia a dia o que você quer. Então essa é a força, porque se você não fizer isso, é um signo que vai ter a saúde muito fragilizada nesse ano, hein? Se você não souber entrar em convergência, o seu dia a dia e o sagitaliano pode entrar num problema de saúde bem complicado, né? É o signo que dá a saúde e tira a saúde nesse ano. As palavras dele, otimismo, alegria, né? Mas, sei lá, tem que ser bem conduzido. Ares, signo de terra, a força da terra com o fogo ariano. O que promete para os arianos? Se você ainda trabalha, é o momento de você colocar essa energia de terra em convergência com o que você quer na sua parte profissional. O profissional para a Ares vai estar muito forte. Então é o ano do ariano fazer o quê? Pô, eu estou num trabalho que o outro tem a ver comigo, eu quero ser artista, pô, meu, sabe? É o que você sabe, não se só abandonar, que é terra. Terra quer dizer que tem um pouco de estabilidade, um chute de uma marca, deu para entender? Vai ali mas vai colocando sementes no que você realmente quer fazer. Se você é um ariano, você quer ser um dentista e você está ali pô, primeiro passo que você tem que fazer, você tem a faculdade? Não tem, então já projeta para a faculdade, para você se tornar, entendeu? Para entender, é o momento que você tem que direcionar, você tem que dar um sentido, você tem que pôr os pés para os seus verdadeiros objetivos e metas. montanha que ele quer subir, entendeu? Mas é uma montanha para a vida toda, cara. O que você decidiu fazer? É o ano que ariano está mais marcada nessa energia. Vamos aos signos de terra, virgem, capricórnio, esses signos vão cair nas casas de ar. Vamos ali, virgem, vai trabalhar o setor 3, que é um setor de ar, capricórnio, vai trabalhar no setor de ar, e por fim, tudo vai trabalhar no setor de ar. agora é o contrário, as pessoas que são signos de terra é tanto pé no chão, solta um pouco, solta um pouco, não é meu, solta um pouco, é seu e do mundo um pouquinho também. Entendeu? Isso é a roupa, também já estou confundido. Não é por aí também. Por que eu estou querendo dizer? Trabalhar a ideia, a mente, o conhecimento, a interatividade, tudo que as pessoas dos signos de terra em 2012 tanto acreditam e põem o pé no chão, é o momento dessas pessoas dos signos de terra abrir a cabeça para novas propostas, novas possibilidades, novas associações, novos grupos, novos amigos. A mente é o seu guia no ano de 2012, signos de terra. Então, tira o foco naquela estabilidade, naquela coisinha que você tanto tem. Quer ver uma coisa legal? Um exemplo. É a hora dos signos de terra correr um pouquinho de risco. O que representa correr um pouquinho de risco? É aquela coisa tipo, pô, eu estou afim de fazer aquela viagem, aquela viagem vai me custar cinco mil reais, eu só tenho quinhentos mil reais no banco? Eu não. Imagina mexer naqueles meus cinco mil reais. Não. Viva os seus sonhos um pouco. Viva as suas utopias. Não perca também, lembra da jaca e do dedão. Não esqueça isso. Gasta os cinco mil, deixa de segurar tanto a onda para ter prazer de viver a vida, mas fica com os quatrocentos e noventa e cinco lá. Entendeu? Que é o pé inteiro. Adorei. vários quinhentos. Rodou. A lua vai virar lírica e vai virar o inferno. Deu pra entender? Você não pode negar a sua essência, a sua essência é a terra, mas é um ano de arriscar um pouco, de aprender mais, de trocar mais, de interagir mais, de viver o elemento ar. O ar é solto, ele está em todo lugar a todo momento. Então pega, virginianos, aprender. É um ano de aprender, investir em cursos rápidos, investir em coisas que venham trazer aprimoramento para a sua vida. Abrir a cabeça para todas as novas portas. Nunca negue uma porta sem antes você ter visto o que tem lá dentro. Deu pra entender? A briga dele do virgínio é o seguinte, abriu sete portas. Hum, eu vou escolher a quatro. Aí é o erro. Vai ali na um, enfia só a cabeça, só o dedão vai ser a cabeça. Aí, hum, como tem gente feia aqui, não gostei. Aí vai pra dois, bateu com depois, se olhou, a melhor porta é a quatro. Aí você vai. Vai, aprende, absorve e tal. A dica pra virgem, o que você aprender no ano, como é uma coisa que você tem que colocar em prática, é tipo assim, é rápido. Aprendeu, já põe em prática no ano. Ah, eu vou entrar num curso de nove anos que depois de quinze, eu não sei o que, e com vinte e oito eu consigo. Furada. É aprendeu, colocou em prática. Tipo, fez um curso de reiki, já aplica reiki na Praça da Sede Graça depois de quinze dias. Entendeu? Vai ali, vai ficar, ajuda, entendeu? Não adianta ficar só no ano, talvez, por quê, não sei o que. Aprendeu, põe em prática. É assim que você vai aprimorar, entendeu? Não pode ficar, você aterra, pô. Você não funciona se você só ficar também na ideia. Aprendeu, põe em prática. E não serviu, vou fazer o outro. Então vai, vai experimentando as portas. Sacaram o lance do reiki? Capricórnio. Capricórnio. Virgem sucumbe se ele continuar no mês mesmo. Aí ele sucumbe. Se ele ficar demais naquela coisa, pô, que eu vivia, a mesma coisa, como está esperando, está igual, pô, ali ele já se enrolou no seu tornozeiro. Né? Muda, recicla, dá uma movimentada na terra aí, pô, né? Capricórnio. Como eu falei, ocasa ou no caso. Capricórnio, Ana, se você está esperando Ana, é esse. É esse. Por exemplo, é sete. Brincadeira, mas tem um pouco de sítio. O que é o Capricórnio na sete? É o signo que mais tem força de atração no ano. Mas não é a perua conquistadora nem o peru. O que é isso? Ele vai ter um magnetismo muito forte de atrair o que realmente tem a ver com ele. Por isso que eu brinquei sobre o casamento. Entendeu? É o signo que você pode dizer é o signo imã. Mas ele é imã em setor de ar. Ele só vai atrair se ele interagir. Ele só vai atrair se ele estiver num grupo certo em relação com o que ele quer. Ele só vai atrair o que é dele de acordo com os grupos, os amigos, as coisas que ele escolher para a interatividade. Se ele estiver num grupo errado, se relacionando com pessoas erradas, ele vai absorver todas as porcarias nessas coisas que não tem nada a ver com ele. Deu para entender? Então, diga para o capricorniano, agora é a terra no ar. Seja seletivo. Seletivo. Então, o que você faz? Aqui é bem diga-me com quem tu andas que eu diria quem tu és. Entendeu? Essa é a força da energia da casa 7 voltada para a capricórnio. Então, se o capricorniano ele estiver junto de pessoas que realmente tem tudo a ver com ele, ele vai brilhar como nunca. Ele vai ter um magnetismo, uma força. Mas se ele estiver com as pessoas certas, se ele estiver com as pessoas erradas, uhul, ele vai ser reflexo de todos os erros dos outros. Sacaram? Tipo, bode expiatório. Porque aqui é bode, né? Vai ser o bode expiatório. Ele vai ser o bode expiatório. Quando rolar alguma coisa errada, se for em algum pau culpado, vai ser o coitado capricorniano. Vocês entenderam? Mas se rolar uma coisa legal e ele estiver ali, quem vai ser o dono das glórias? O capricorniano. Então, você tem que saber com quem você está se relacionando. Você tem que saber. É humano, capricórnio, solidão zero. Não permita a solidão e o piscinejo para você. É um nome de muita troca. Ah, pô, vamos jogar bola, eu nunca joguei bola na vida, como uma chuteirinha e vai jogar. Mas não é que você for mulher. Vai lá, joga futebol feminino. Sei lá, arrisca um pouco. Ar é risco. É trocar energia. Então, tudo que parecia improvável para você, capricorniano, no ano de 2012 é um ano provável. É um ano que você tem que arriscar, se soltar. Sabe aquela coisa que você sempre fala? Não, mó mentira, né? Eu sei, não posso, sei o que dá. Ai, a minha minha tendinite está pegando hoje, que agora adora. isso. Meu joelho está doendo hoje. O Gabriel adora isso. É um ano que você tem que falar, está doendo, mas eu vou me arriscar um pouquinho. Pega as festas, essas baladinhas, mas com convergência, com coisas legais para você. Veja se as pessoas interessantes vão arriscar. Viu para entender? Aí você vai. Aí você vê o que se prioriza. Profissional, viado, trabalho, relacionamento. Segue que você atrai. pegaram? Mas cuidar também. Mas cuidado para a coisa maravilhosa não se tornar um jacaré depois. Olha, você tem que ser terra também. Lembra o seletivo. Lembra o seletivo, né? Você olha, né, e pá, você vai, você rodou. Muito cuidado com isso. Isso é lirite. Isso é lirite. Então olha e fala, não, ali eu sei que eu pude. Tem uma coisa legal. Vê a procedência. Isso é uma palavra bem de terra. Vê a procedência. Olha ali, não é idôneo. Aí vai. Tem para entender? Isso é bem, não é terra, não é assim. Estou mentindo, seguimos de terra. Estou mentindo. Vocês não são assim? São ou não são? Então, pum, quando você vê que é idôneo, aí vai. Se for mais ou menos, pode virar uma complicação. Brad Pitt vai virar o Pedro de Lara. Cuidado. Aí você se dá. Olha pra caramba. Agora, touro. 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 O touro também tem que tirar um pouco o pé do chão. A palavra para touro é amigos e amizade. A palavra vai estar muito forte para a energia dos taurinos em 2012. Então é um ano de muita troca e interatividade também. Mas essa força de touro, o que vocês precisam compreender? O taurino ligando a força do arquétipo do 11 é ele estar no grupo. A palavra é grupo. Não é sozinho eu e o outro. Ele e o outro é o capricórnio. Taurino é eu e os outros. É eu e o grupo. É eu e a comunidade que eu escolhi. Entendeu? Você nunca pode trabalhar no sentido do egoísmo, humanitarismo, coletividade. Você tem que pertencer a grupos de acordo com seus objetivos e metas que estejam além de convergência com o que você busca, ele tem que ter o conceito de amizade. Você está mal, você tem com quem você contar. Alguém está mal, você tem que ir lá e ajudar. Imagina você e o grupo com uma corrente fechada que nenhum elo pode quebrar. Entendeu? Então você tem que achar as pessoas certas. Você tem que formar um grupo que tenha totalmente ligações com o que você planeja para o ano de 2012. Você tem que ver aonde as portas se abrem. Tipo assim, pô, aquela pessoa é um amigão meu. Pô, está me chamando para fazer não sei o quê, uma vivência não sei aonde, está me chamando para fazer um estudo não sei aonde, está me chamando para fazer uma viagem, está me chamando para formar um não sei o quê. Tudo que forem convites assim que partirem de pessoas que você fala essa pessoa é a terra de novo. eu confio, é meu amigo, são pessoas que eu sei que não vão pisar na bola, vai. Vai porque é uma porta que se abre para você ter uma convergência com o ano de 2012 de uma forma muito legal. Por fim, os signos de ar vão entrar no mundo da água dos sentimentos. Libra, opa, não pode odiar nada, olha a Lilith ali. Libra a água, vai cair numa casa de água. Saturno, mais do que nunca vai falar para os librianos agora. É o último ano, depois eu só volto daqui a 30, mas agora eu vou cobrar mesmo. Então, é um ano que você tem que entrar. Então, eu vou falar. Aquário é água, é água, e Gêmeos é água, é água. A força da Lua vai estar muito forte nesses três signos. Então, nessa mandala, vocês percebem que tem todas as iluminações. Então, percebam agora essa força de água ligada a esses três signos. Olha como é a força da Lua. Sentimentos, emoções, coisas ligadas ao passado, segurança, segurança, viva para os três, viva o que o seu coração mandar você viver. então a parte mais do intelecto, da razão, do ar, tem que encontrar um caminho através do coração. Então, são forças que mais do que nunca tudo que são sentimentos negativos devem ser combatidos por esses signos. Esses três signos de ar. Coloca a razão que é nata do seu signo, são os três signos que mais trabalham a mente, são signos de ar, gêmeos, língua e aquário. ilumina tudo o que você tem no seu coração. É a hora de você jogar a luz no seu coração. É isso que eu digo para esses três signos. Não dá para você ficar só na razão ou só na emoção. É o momento de você harmonizar essas duas forças. Razão e emoção. Nunca. Quer um símbolo para os signos de ar? Meditar? O hexagrama. As forças da mente equilibradas e harmonizadas com o triângulo da emoção do coração. O ponto central é o seu guia. Agora, aonde que essa força de água vai vibrar em relação a esses três signos? Mais do que nunca, Librianos, a parte da família e da lua resgate dos passados serão fortíssimas. Ou você, neste ano, organiza o que realmente você espera dos seus resgates cárnicos, assuntos ligados à sua família, assuntos do passado mal resolvidos. Você tem até aquele período de outubro, lembra que Saturno vai ficar ali? Você tem para resolver. Então, mais do que nunca, a dica para os Librianos, através do seu coração, estabeleça, junto dos seus sentimentos, bases firmes e de uma assimilação do que realmente você quer, bem forte. Se você tem na sua família pessoas que, por mais que você insista, mais que você fique querendo mudar e ajudar e a pessoa não quer ajuda, é o momento de você falar agora eu vou viver a minha vida. Deu para entender? Não dá para você ficar dando murro e ponta de faca. Mas procura harmonizar esse setor familiar. Tudo que for tirar a sua paz através dos sentimentos é negativo para você no ano. Tudo que for tirar o seu sossego, for tirar o seu equilíbrio, a sua diplomacia, é negativo para você no ano. Se você der uma fluência para isso, você vai perceber que você forma uma base maravilhosa, principalmente, não só para o ano, como também para resultados futuros. Então, até outubro serão dez meses que você vai ser provado em relação a isso. É o signo que mais em 2012 resgata assuntos cálculos, desafiadores, o signo de Libra. Mas isso não é ruim, é uma oportunidade, porque todo mundo tem o seu momento, e o 2012 é um ano ligado à Libra. Não perca a sua razão, não perca a sua força mental, mas equilibre ela com o coração, veja o que você precisa resolver, resolve, não cultue sentimentos negativos, e bola para frente, que a coisa anda. Se você trabalha com a Libra, vai ter um 2012 muito complicado. O seu emocional vai ficar em extremos e químicos. Aquário, Aquário, palavra, três palavras para você, Aquário. Desapego, desapego e desapego. Vocês lembram que vai ter o ano de Saturno no ano que vem? Aquário e Capricórnio são os dois regentes. Vocês entenderam? Aquário e Capricórnio são os regentes de 2013. Então, nesse ano de 2012, que esse é um repeteco, que o ano passado Aquário já trabalhava no ANSYS da 8. Com certeza, os aquarianos, pensa no ano passado, eu estou falando em 2011, 2011, desculpa, esse ano já estou falando passado. Esse ano, teve alguma coisa que transformou a sua vida? Olha a dica. Pensa nisso. Pensa. Pô, meu, teve uma coisa que veio, que mexeu, deu novos horizontes, novos caminhos, novas possibilidades. Se isso aconteceu com você, só essas forças falando. Era para você se transformar e se reciclar. Então, você tem que continuar esse processo. Agora, é o momento do quê? O que eu digo para os aquarianos? Lapida a pedra bruta. O que é lapidar? É a hora de você pegar as experiências de 2012, que estão focadas muito no emocional, que todo mundo tem emocional. Lapida. Transforma no diamante. Pega. Isso na alquimia é chamado o quê? A pedra bruta transformada na pedra filosofal. Então, é assim que você consegue dar um brilho maravilhoso maravilhoso para você aproveitar em 2013 e você pegar um ano para você realizar para caramba. Então, repetindo, através da mente, do aquariano, através dos caminhos que esse ano apontaram como novos horizontes, novas realidades, você lapida tudo o que você não quer. renasça de uma forma bonita e pronta para que todos os desapegos sejam forças e energias para 2013 e você botar para quebrar. Entendeu? Então, em 2012, você lapida e em 2013, você mostra o diamante para todo mundo. Sacaram a força de aquário para 2012? Então, esse é o seu caminho. Vamos ver se você vai fazer. É só você analisar o que veio em 2011 como mudança, como reciclar, como regenerar para você. Cadê os aquarianos? Teve isso? Teve isso para vocês? Algo mudou nesse ano? Algum novo? Tem tanta gente ali que eu nem preciso falar. Pela cara, eu já sei o que aconteceu. Então, está na mão de vocês agora. Lapida, vê para onde vai, desapega e vai fundo. 2013 não tem para ninguém. Capricórnio e aquário. Entenderam a missão para vocês de 2012? Então, aprendam a ser. Gêmeos. Gêmeos 2012. Palavra maravilhosa para gêmeos. Doação. É o ano de você abrir o seu coração. Isso é para você pegar o lado bom. E você colocar para fora e fazer o lado, outra palavra para você, 2012, e altruísmo. Você que gosta de novos caminhos, de comunicar o que está dentro de você, procure trabalhar essas palavras, doação, altruísmo, não queira reconhecimento dos seus atos. Esse é um trabalho para 2012. que ver o geminiano quebrar a energia dele em 2012. Que ingrato. Eu fiz aquilo para ele. Olha o que ele fez para mim. Calma. Essa é a energia de 2012. Relaxa. Vê que tipo de lua você está criando e gerando para você. Então é a água no seu espírito mais fraterno. No seu espírito de mãe. Todo geminiano tem um pouco de energia de mãe em 2012. Mas mãe de quem? Mãe de situações que se chegam a você precisando de você. Mãe de determinadas formas de viver essa energia lunar que cheguem a você seja por trabalho, seja relacionamento, seja filho. Então fraternidade, doação. Porque se você não viver essa energia você vai adquirir em 2012 muitos inimigos ocultos. Vão ter forças opostas a você que vão cobrar a sua falta de altruísmo. Então pode vir como uma energia de inimizade que se projeta em cima de você. Então aprenda a se doar. Veja. Quer ver? Você fala mas doar o que? Como? Veja o que é uma virtude dentro de você. Todo mundo tem isso. Aí você fala minha virtude mas não é a virtude que eu moro que eu sou poderoso nisso. Não. É uma coisa que você sabe que é nata em você e que você realmente ajuda os outros, colabora. Pega essa energia e põe um pouco pra fora e não precisa ser de uma forma ostensiva. Você pode fazer isso de uma forma oculta sem ninguém ver. Quer ver coisas boas pra um geminiano em 2012? Ir pelo menos uma vez por mês num asilo ir numa creche onde tem aquele monte de gente esquecida que estão precisando de um pouco de carinho de repente é uma coisa legal pra você no ano de 2012. Então você solta a energia do espírito fraterno e altruísta de uma forma bem legal pra que as coisas converjam. Então é o momento do geminiano trabalhar isso porque se ele não trabalhar ele vai adquirir muitas forças opostas e o que ocorre? Se ele trabalhar no sentido positivo ele vai ter uma chance muito grande de realizar através dos seus sonhos. Então os sonhos dele se ele for altruísta terá chances de se tornar realidades realmente que existem. Se ele não trabalhar de uma forma positiva os sonhos dele terão grandes chances de se esvair e devagarzinho sumir e ele ficar sem o norte. Então é um momento muito interessante pra todos os 12 símbolos. Ufa! Galera! Esse essas são vibrações energias que eu consegui ver através do mundo do símbolo. Infelizmente agora não dá pra abrir para dúvidas. Inscreva-se até o fim Obrigado.